Que o Senhor lhe conceda um dia de paz e alegria, sabedoria verdadeira, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Provérbios 2, 6 Um homem fez uma longa viagem para entrevistar uma pessoa famosa e erudita. O entrevistador disse, doutor, vim de longe para fazer uma importante pergunta ao Senhor. Suas estantes têm milhares de livros. O Senhor viajou o mundo inteiro fazendo cursos com grandes personalidades e fazendo palestras. O Senhor é considerado um dos homens mais influentes do nosso tempo. Doutor, me diga, por favor, baseado em todos os seus estudos, seus conhecimentos, qual é o conhecimento mais importante da vida? O sábio, comovido com a pergunta, disse, eu aprendi duas lições que são mais importantes do que tudo o que eu conheço da vida. Primeiro, que Deus é o nosso Criador, mas a criatura se afastou de Deus, se rebelou contra o seu Criador. Somos pecadores. Segundo, Deus nos ama tanto que enviou Jesus para morrer por nossos pecados na cruz. Pela fé no seu sacrifício, somos perdoados e reconciliados com o Criador. Na compreensão desses dois fatos, aplicados à minha própria experiência, repousa toda a minha felicidade e esperança. Eis a razão por que este homem era considerado um verdadeiro sábio. A verdadeira sabedoria não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. Não estamos falando de conhecimento racional e científico, fruto de estudos, de pesquisas, algo que está nos limites da racionalidade humana. Estamos falando de uma dimensão espiritual, divina, celestial. Uma sabedoria que vem como resultado do temor do Senhor, de uma vida reverente e obediente a Deus. Toda inteligência e raciocínios lógicos, embasados na ciência, não são suficientes para discernir o mundo espiritual. Só quem nasceu de novo, com uma nova natureza, que recebeu a mente de Cristo, tem a verdadeira sabedoria. A compreensão da vida e o discernimento dos propósitos da existência são resultado de conhecimento de Deus. Aqueles que amam a Deus são sábios. Aqueles que obedecem a Deus são sábios. Aqueles que andam com Deus são sábios. Só estes têm o discernimento do bem e do mal, do precioso e do vil, do certo e do errado, do divino e do profano, da verdade e da mentira. É da boca de Deus, da sua palavra, da Bíblia sagrada, que procede a verdadeira compreensão acerca de Deus e da humanidade, do tempo e da eternidade, da vida e da morte. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Isso só se alcança com a sabedoria que vem do alto, do trono de Deus. Você pode ser uma pessoa inteligente, mas precisa ser uma pessoa sábia, tendo Jesus como seu Salvador e Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, pela tua palavra, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoa todas as pessoas que, neste dia, estão ouvindo esta reflexão. Esteja abençoando, Pai, a sua família, guardando, protegendo, suprindo todas as suas necessidades. Oramos com gratidão, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.